Pessoal, clima sem camisa tá aí sim, ó. Puxa, olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal, olha lá. Olha lá, olha lá, sem camisa tá aí sim, ó, pessoal. Sem camisa tá aí sim, ó. Puxa. Vamos lá, vamos lá, Daniela, vamos lá. Vai lá, é, não pode não. Olha lá, pessoal, clima sem camisa, pessoal. Não deixa passar nem gente, pessoal, ó. Cruza na área, Daniela, cruza na área. Cruza na área, cruza na área. Olha lá, olha lá. Eita, bolão, bolão, boa. É, meu. Eita, poxa. Morra, ei, ei. Foi pênalti, foi pênalti, foi falta, foi falta. Olha lá, olha lá. Puxa, escantei. Olha lá, pessoal, bola na área, pessoal. Olha lá. Puxa. Puxa. Eita, eita. O jogo tá pegado hoje, pessoal. O jogo hoje é pegado. O jogo hoje é pegado. Puxa, madeira. Chuta no gol, Aderildo. Puxa. Tá pegado. Olha lá. Valeu, eu tô no YouTube, hein. Tá pegado, hein. Tá pegado aí.